Oi meus amores, tia Dai aqui e olha quem eu trouxe para pintar desenhos com a gente hoje pessoal Quem aí conhece essa gatinha fofinha? Isso mesmo, acertou quem falou que é a Hello Kitty E olha, hoje a nossa Hello Kitty está com roupinha rosa Ela está vestida de bailarina pessoal, fazendo até um passinho de bailarina Olha que linda Roupinha de bailarina, lacinho na cabeça e a gente vai colorir a nossa bailarina Hello Kitty muito linda, tá bom? Então se vocês gostam de ver vídeos aqui do canal, pintar desenhos, conversar muito com a tia Dai Não esqueça de clicar no gostei Vocês sabem, né? O gostei é o joinha para cima Toda vez que você clica no gostei, você está dizendo Youtube, eu amo assistir vídeos do canal da tia Dai E aí, toda vez que tiver vídeo novo, o Youtube vai te avisar E se você não é inscrito ainda, se inscreva para você fazer parte aqui da nossa turminha do Mundo Encantado Eeeeeee! Olha como está ficando linda a nossa Hello Kitty Roupinha rosa, vestidinho rosa, né? E agora eu já vou passar para o lacinho dela Que também vai ser da cor rosa, é claro, né? A Hello Kitty, quem não sabe, ela é branquinha Então só o narizinho dela que a gente vai colorir agora Ó pessoal, acabando a nossa Hello Kitty Corre lá do canal para você assistir outros vídeos Porque tem muitos vídeos legais esperando por vocês lá, tá bom? Todos os dias a tia Dai posta vídeo novo E todos os vídeos são feitos com muito amor e carinho para vocês, tá bom? Acabando aqui, corre lá E compartilha com alguns amiguinhos Tenho certeza que eles vão gostar muito dos nossos vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa Hello Kitty Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês E até o próximo vídeo Tchau!